Ela tá aqui, vai dar algumas dicas, né gente? Pra você cair na folia com looks lindíssimos, arrasadores Pra você ir pros blocos de carnaval, brilhando, mais que tudo, viu? E você também tá aqui, ó, com a Celina E você também tem que cair na folia bonita, viu minha filha? E aí Celina, seja bem linda Oi Marisa, obrigada Celina hoje vai fazer aquela make, ela já preparou um lado Já, já tá Já tá vendo um lado, né? Daqui a pouco ela vai fazer o outro Pra deixar ainda mais bonita essa bolsa E já é bonita, né minha gente? Eita, vamos fazer o seguinte, vou começar com a Ketri aqui Ketri, né? Vamos falar um pouquinho sobre os looks, né? O que é que a pessoa pode tá colocando Que é a tendência agora, moda carnaval Carnaval sempre pede muita cor, muito brilho, né? Muito E aí, o que é que tá vindo? Realmente, eu acho que carnaval, ele pede brilho, conforto Eu tava ali olhando a maquiagem dela Esse ano eu tô, não tô podendo usar lente de contato Tô tendo que ficar de óculos Eu já quero saber como é que faz Pra deixar a maquiagem aqui ok para o óculos Porque com marido, sem marido, eu estarei na rua Mas, ó, o brilho A gente vai botando aqui, por favor, enche tela aqui Pra gente ir mostrando alguns looks E a Ketri vai falando um pouco Bora lá Eu acho que aqui a gente tá numa época muito quente Tá muito calor, né? Então, se soltar, colocar um cropped Brincar Eu sempre falo, sempre digo no carnaval Realmente, a melhor tendência que você tem É você customizar um look É você brincar, né? Pegar um look que você tem em casa Agora, uma coisa que tá muito em alta também É os paetes As ombreiras As franjas também Muito brilho As franjas Não, então, as ombreiras Tá vindo assim Com uma senhora franja Além desse que passou ainda agora Eu tô com também Um kimono Bem brilhoso Pra você colocar aqui Claro que minha roupa de carnaval Porque aqui estamos ok, né? Para o programa Mas um cropped De um shortinho Mais curtinho Pra você brincar Colocar um tênis Num vá com um salto alto desse Pra avenida Pra não se machucar É verdade Vai de tênis Vai de tênis E fica super estilosa As tendências do... Pode ir passando Pode ir passando Aqui as fotos Pra gente mostrar As tendências do carnaval Vão e voltam Então, tem algumas tendências Como a cleópta Que tá sempre em alta A sereia Que tá sempre em alta Mas esse carnaval A gente teve aí Por conta Agora no finalzinho do ano Teve a Beyoncé Que esteve aqui Então, assim que ela chegou Ela trouxe muito brilho Muita energia E a gente já pegou Aquela deixa Então, isso virou A maior tendência E com esse paetê Ou com um tecido Bem brilhoso Realmente O que tá em alta É verdade Bora passando aqui Pra próximas fotos, gente Se jogar também Bora lá Olha só A gente tá vendo aqui Vários, né Brincar com os brincos Eu acho assim Que o carnaval Você pode Até na hora Que você vai colocar Shorts e camisetinha Ok Depois você vai brincar Com uma terceira peça Com um acessório Com uma maquiagem Você pode brincar Eu vou até com um printzinho Mas ele é um animal print Meio colorido Meio colorido Que ela brinca ali Com azul junto E pode recriar O seu look Não necessariamente A gente precisa Compor um look completo Se você gosta da folia Eu tenho algumas amigas Que gostam E elas compõem O look do pé A cabeça Pensado Exatamente Customizar o Com a sandalinha confortável Que por sinal Tá bem em alta A papete Tem umas papetes Com brilho Maravilhosas Pra gente colocar O negócio é Olha Carnaval O resumo do carnaval É brilho Se não tiver brilho Não tem graça Agora assim A moda não é pra todo mundo não Porque eu não sou fã Dessas sandálias não A minha gente não me vejo Com uma sandália dessa Eu acho que eu não vou ficar mal Acho que é por isso que eu coloquei Eu falei tênis Eu também sou bem clássica Não consigo Papete não é minha onda Vai Não é uma coisa que eu compraria Pra mim Porque eu não sei Se combina comigo não Gente Mas vamos lá Pra você para a próxima foto Tem umas com brilho Que eu acho legal Mas eu acho legal No outro Eu olho e sempre falo Olha ficou lindo No seu estilo No meu não combina Agora a gente tá vendo Alguns acessórios O óculos ali também Chamativo Eu acho que o carnaval É liberdade Marília De verdade Eu acho que carnaval É pra gente ter muita liberdade Brincar Solta Sabe Com respeito Não colocar nada Muito pesado Que vai te machucar Isso é uma coisa que eu falo muito Para as minhas clientes Cuidado com pedraria Isso Para não te machucar Embaixo do braço Que não adianta você ir Para um lugar desconfortável Que você vai passar horas É verdade Pulando Brincando Até o dia todo Brincando É Vai amanhecer aqui em João Besson A gente amanhece o dia na rua É verdade Então é importante você também Prezar pelo seu conforto Ora lá Como adaptar os acessórios Com os looks Né Tem que também É um bolseço Nessa hora As lojas de acessórios Maquiagem Elas Eu acho O mais em conta Porque as lojas de acessórios Trazem acessórios Mais em conta Com bastante cor Bastante brilho Olha que lindo esse Essa é uma super tendência Né Que são essas lantejolas maiores Ela é uma tendência Que está Para o nosso dia a dia Que dá para a gente adaptar A brincadeira no carnaval É justamente você Adaptar o seu look Sair com ele Do óbvio Trazendo os acessórios Para adaptar o acessório Ao look É só você manter ali A base de cores Para também não sair muito Cafuçu É verdade Vamos brincar Vamos brincar Pode ser livre Mas mantenha dentro De uma tabela de cores Organizadinha Organizada Vamos ficar organizado Tudo bem Carnaval pede cor Brilho e tudo mais Mas não precisa exagerar Tá Por favor Organiza Bota um negócio no cabelo Bota uma roupa que combine Com seus acessórios Mas tudo dá certo Tudo brincando Bastante Trazendo o acessório Esses arquinhos agora Essas tiaras Elas estão super em alta Então você pode Você mesmo pode Customizar Ir numa loja dessas Que vende Bagunça A bagunça Que vende muitas Coisinhas E você mesmo fazer Você mesmo fazer Para você sair na rua Você vê que é um look Do dia a dia Que ela jogou o acessório E deu certo E deu super certo Muito certo Muito bom Não esquece do conforto Exatamente Vamos aqui para a make Para que a gente não possa E eu vou fazer E agora, vamos lá.